E a gente passa o cartão na seta e passa o cartão a cinco pra vim embora, né? Para um jovem pra almoçar e pega meio-dia. Eu levo a mamita, eu levo tudo. Fazendo ela só paga, é só pagamento mesmo. É só o almoço, é só mais nada. Debaixo do pé de laranja, tem onça, tem lobo, tem pó, javali, parece uma floresta. Javali, eu tô com medo de encontrar, viu? Os bichos costumam ver que a gente... Eu trabalho no veneno. É forte o veneno, mas não é forte. Ele não é tão inofensivo que eles falam. É horrível o cheiro dele. Não sai o cheiro. Não sai. Derruba laranja no chão e saca. Aí depois pega o sacador, botava na cultura. O mesmo máximo que eu colhia era 70, 80 o máximo. Tem gente que colhe 100, 120, 130. A sacola, né? Você tem que atingir o salário mesmo. Se não atingir o salário mesmo, manda embora. Agora, se a pessoa não atingir, aí deixa passar três meses, depois três meses e manda a pessoa embora. O Instituto Observatório Social fez uma pesquisa no setor da laranja no Brasil e estudou desde a área rural, coletores de laranja, até a indústria da laranja no Brasil. Em São Paulo, são cerca de 200 mil coletores. Desses, 80% são trabalhadores temporários e sujeitos a uma série de problemas. Os ganhos vão de um a no máximo dois salários mínimos por mês. Eles têm jornadas extensas, são expostos muitas vezes a agrotóxicos, porque durante a colheita são aplicados fungicidas ou o fungicida é aplicado próximo onde eles estão colhendo. Eles ficam expostos e vão embora e depois, no ano seguinte, voltam e os problemas se repetem numa cadeia que nos preocupa bastante. Nesse setor, ainda tem gato. Eles chamam isso de terceirização, não é gato mesmo. Então, o transporte dos trabalhadores, por exemplo, o ônibus, que é do gato. O gato só ganha o transporte se o trabalhador conseguir colher dois caminhos de laranja, por exemplo. Então, se o trabalhador não colhe, o gato não ganha o transporte. Por que o trabalhador não colhe? Porque choveu. Então, se o trabalhador choveu e o trabalhador não pode colher, o gato não vai ganhar o transporte e logo o gato vai impor que o trabalhador trabalhe embaixo de chuva. É um setor que não respeita salário mínimo, usa agrotóxico com muita intensidade. A maior prova do uso de agrotóxico é que eles usaram tanto agrotóxico nas regiões tradicionais que os micro-organismos geraram resistência e o agrotóxico não combate mais. O trabalhador rural sendo tratado em um degrau abaixo de outros trabalhadores. Não há preocupação em questões de dignidade, por exemplo, instalações sanitárias. É algo que ou não se concede ou se concede de maneira precária, que na verdade não tem valor legal. A produção da laranja brasileira, junto com a dos Estados Unidos, é a maior do mundo e ela contempla toda a cadeia produtiva e o suco de laranja. Basicamente 90% da colheita brasileira vai para o suco de laranja. Apenas 10% é utilizada a laranja in natura no Brasil. A gente sabe que existe suco de laranja em dois lugares no mundo só. Primeiro lá na Flórida, onde acontece aquelas questões climáticas. E o segundo lugar, onde tem mais laranja no mundo, é no estado de São Paulo. O setor do suco no Brasil ainda, principalmente na nossa região, paga-se muito mal, muito mal mesmo. Eles apostam na dificuldade econômica dos trabalhadores daquela região ali, que é Conchal, Engenheiro Coelho. O pior salário de categorias que tem no movimento sindical. E o mais baixo do setor alimentício, nós aqui negociamos 17 categorias. É o salário mais baixo hoje. Ele tinha comentado que se fosse para trabalhar lá, ele não queria. Porque lá era um serviço muito perigoso. Ter que descer lá embaixo para pegar aquele bagasco, a esteira ligada. A mais nova minha tinha 6 anos. E ela era muito assim, apegada com ele. Ele era uma pessoa maravilhosa. Meu filho também, que na época tinha 14 anos mais velho. Não brincava demais com o pai. Sentiu muito. Quando nós aproximamos que vimos ele prensado ali, até nós pensamos que ele estava vivo ainda. Mas, na verdade, não estava. Após a liberação do corpo, a fábrica, depois de uma hora, já rodou normal. Quer dizer, liberou o corpo como morreu mais um. Aí, mais tarde, a gente descobriu que ele já estava assim, porque não tinha descanso. Há mais de semanas sem descanso semanal. Eles trabalhavam apenas 4 pessoas para tomar conta da caldeira, do bagaço, limpeza. Lamentavelmente, perdemos um grande amigo. Quando você está conseguindo. Quando você estava semanal, não estava limpo de água. Mas, você conseguiu fazer nada. Você acabou de ser, mas, você estava sempre bem. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Eu gostei muito. Entendi. Legenda Adriana Zanotto